Fala, Races! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR Sejam todos muito bem-vindos Começando mais um vídeo com o canal Agora é força livre, gurizada Só os boca brava do bagulho E já vem dois carros top aí na pista Veio o Jeff Anda lá pela área 41 Versus a Marajó, ali que eu desconheço o piloto Mas se vocês souberem, comentem aí pra nós O Jeff aí que o ano passado foi vice-campeão No final entre ele e o Wallace Agora é força livre, a Marajó Já não podia A Races de Pedagão, a Races de Pedagão É o Jeff É a Races de Pedagão E a força livre Melhor pra Marajó, ali Melhor pra Marajó E ó, vem Jaldassa na pista A área 41 aí Sempre traz vários carros Tem vários chegantes legais Versus o Boiola Então é pega de área 41 Versus... Área 41 É o Boiola, Jaldassa Vai sozinho, Jaldassa Vai sozinho, Jaldassa Vai sozinho Jaldassa Tome 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 borrachada nas pernas Hoje eu tô de calça Que semana passada me queimei todo Tome borrachada Tome borrachada É não, semana passada eu me ferrei Fui filmar um burnout de bermuda, filho Da Marajó da de Car Queima Pensa em queimaduras Pensa em queimaduras Felicidade Muito bem Pensa em queimaduras Pensa em queimaduras Todas Para não perder essa loucura Pensa em queimaduras Tome borrachada Tome borrachada Deixa a proibir Inscreva-se Pensa em queimaduras 4998, é um feio buba, sem salva o feio buba, é bem velho, é um agacível, só que está caro. Que passadaça do buba gurizada, essa aí mereceu até o creme, o feio se enlouqueceu com essa, que passadaça gurizada. Inorância do chevette, rico chevette, representou aí a nação cheveteira no burnout. Chega de boxe. 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 Boa passada do Chega da Mega. É categoria 5.5 galera, é rápido pra caramba. Pessoal, não tá brincando aí no... ... 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